E no vídeo de hoje vou dar uma dica pra você aí, ó, responder a nossa amiga Maria Amélia Almeida. Ela falou, dá uma dica para amolar alicate de unha, por favor. Ela pediu esse favor. Essa alicate de unha aqui, observa que ela já tá bem velhinha, bem gasta, tá vendo? Eu arranquei um pouquinho de cutícula aqui, como você viu, seca mesmo. Não é a minha função aqui fazer esse tipo de serviço, mas como eu faço sempre pra minha esposa, eu vou fazer, mostrar pra ela. E se você gostou do vídeo, você faz aí também, que vai dar certo pra vocês, você prestar atenção direitinho. Porque funciona aqui pra minha esposa, possa ser que funcione pra vocês. Pra mim mesmo eu não uso, eu ando com minhas unhas velhas, nem vou mostrar sujeira aqui quando montando e desmontando máquina, tá bom? Mas o que é que você vai fazer aí? Você vai pegar, utilizar lima chata, essa lima chata é bem velhinha, utilizo ela há bastante tempo. Você compra essa lima chata aí em supermercado, vê se o marido tem aí, alguém até tem. Isso aqui é baratinho, de 10 a 12 reais você compra até em sites de venda. Caso você queira comprar, você fala, onde eu compro a lima chata, que eu vou e te envio o link onde eu comprei a minha. Viu? É só escrever, onde eu compro a lima chata, eu vou e te envio o link. Eu vou fazer aqui um processo que você vai ver que é simples, você não precisa de muito recurso pra molar não. É muito simples mesmo. É só você ter cuidado na hora de fazer o procedimento que eu tô explicando pra vocês. Eu vou estar utilizando esse piloto, é opcional, porque esse piloto, sempre quando eu vou molar minhas tesouras, meus materiais aqui, eu pinto a região onde tá cega na parte do alicate, que onde eu for raspando com a lima, e vai mostrando onde é que tá sendo desbaixado o material, que é bem aqui nessa parte da frente, tá certo? Na parte onde vai cortar a cutícula, eu passo ele desse jeito, que aí eu vou saber, ó, de um lado e de outro. Você pode sujar até todo, depois você tira com álcool, que aqui vai ter que ser esterilizado mesmo. Na parte de fora, coloquei desse jeitinho. E na parte de dentro, você só vai passar aqui nessa borda daqui de dentro, ó. Que é o lugar que você vai passar também, ó, só nesse, ó. E aqui você vai ter noção, vou trazer a cama bem pertinho, com a luminosidade bem próxima, pra você ver como é que funciona. Botei bastante luz aqui, e o foco em cima aí, pra você ver, ó, a parte interna pintada, nas duas partes onde fecha, tá vendo? E a parte externa, bem azulzinha, aí você vai estar dando pra ver. E pra você amolar, você só precisa trabalhar primeiro a parte de dentro, que você vai tirar a maior parte do material aqui, vai ser na parte de fora. Ó, então você começa na parte de dentro, pra depois você dar o acabamento fora. Aqui, conforme você tá vendo, eu tô na bancada aqui da máquina de costura. Eu vou abrir ela, deixar ela nessa posição. Olha a posição que ela ficar, uma ponta. Aí ela aberta a parte chata dela em cima da bancada, tá vendo? Virada pra lá. E você vai pegar a lima e levar ela pra frente, desse jeito aqui, ó. Com posição com ela aberta. Você vai trabalhar com ela assim, ó. Observa que tá saindo a cor lá, tá vendo? Olha a cor saindo, o azul do piloto. Geralmente, pra ficar melhor, pra você ter mais equilíbrio, você pode trabalhar com a lima indo e voltando. Tem profissionais aí que dizem que é errado, que perde a lima, que não serve pra nada. Mas eu sempre fiz aqui, ó, pra frente e voltando. Olha lá como ficou o brilho, o tanto de material que eu já tirei. E você vai deixar pra dar o acabamento final depois, ó. Tirei toda aquela parte lá, tá vendo? E a parte azul do outro lado tá intacta, ó. Deixa eu pegar só o foco aqui, a claridade pra você ver, ó. Que a parte azul tá intacta da parte de fora. Então, você vai virar o lado da outra do mesmo jeito. A outra tá no azulzinho lá ainda, ó. Você vai trabalhar do mesmo jeito, ó. Não é pra trabalhar em cima do corte, não. Nessa pontinha fina, não, ó. Onde faz o corte, não. Você tem que trabalhar nesse grau que ela já vem, ó. Nesse declive, ó. Tá vendo esse declivezinho aqui? Não é pra você trabalhar em cima, não. Raspar em cima na pontinha aqui, não. Você vai trabalhar na mesma direção que tá aqui, ó. Plano. Olha como é que funciona. Esse jeito, ó. Você vai fazendo, ó. Vai virando o lado da lima, que às vezes tem uma posição que ela pega melhor. A minha já tá bem gata. Tá vendo aí? E aqui ficou. Surgiu um pouquinho da minha bancada, arranhou um pouquinho, mas não tem nada, não. Eu faço questão de mostrar a vocês como é que faz. Aí, quando você fechar aqui, você vai ver que vai ficar... Pode correr o risco de ficar uma pequena abertura aqui, ó. Tá vendo lá essa abertura aqui, ó? Tá o mínimo possível ali, mas tá dando pra você ver a abertura ali, ó. Quando você fecha. Ou seja, lá na ponta ela tá pegando. É aqui agora que você vai fazer, ter o segredo de fechar ela aqui, ó. Aí você vai trabalhar com ela. No grau que ela tá aqui deitada, ó. Nesse grau aqui, ó. Ela vai trabalhar deitada desse jeito. E depois você trabalha do outro lado, ó. Olha como é que você vai fazer, ó. Por isso que você tem que fazer aos pouquinhos. Lixa um pouquinho só a parte de dentro. Depois lixa só um pouquinho do outro lado de dentro também. Fazendo as duas partes internas. Aí você vai trabalhar com a externa pra você organizar. E depois você volta lá pra rever, ó. Aqui eu vou pregar a parte de fora, ó. Tá no azul. Deixa eu trazer a cama lá pra posição certinha. Aqui a parte de fora, né? E é importante que você lixa direitinho. Porque eu observo que ainda o centro ainda tá empenado. Porque precisa tirar ainda mais o azul. Até sair todo. Tá vendo? Olha como ela tá ficando. Bem lixadinha. Bem organizada. Aí você vai fazer do mesmo lado da outra. Respeitando sempre o grau do alicate, tá? Ele tem um lado que ele é deitado pra um lado e do outro pro outro. Observe que aqui ele já tá fechando total aqui dentro. Se você for olhar o tanto que ele já fechou. Porque tá pegando forma aqui, ó. Viu esse estralozinho? Que ele já tá bem lacrado aqui um no outro, ó. Aí você vai fazendo aqui de novo. Se você tiver uma lixa. Uma lixa de 360. Uma lixa 600. Uma lixa 1000. Você pode usar uma lixa pra dar um acabamento final. Fica ótimo também. Ó. Só porque eu peguei o outro lado. Dei uma lixada do outro lado. Quando eu peguei esse aqui ficou limpinho, ó. Olha como é que ela tá ficando. Só que aqui ela vai ficar uma rebarba aqui dentro. Aí você tem que ter cuidado. Eu sempre faço com cuidado pra não... Não dar nenhum problema lá com a minha esposa. Vou um pouquinho pro lado. Um pouquinho pro outro. E ela nunca reclamou. A não ser que... Ela nunca reclamou pra não me... É... Deixar triste, né? Mas até hoje eu faço assim. E vem dando certo, ó. Tira bem lentamente o que passou pra dentro, ó. Tira com todo cuidado uma pequena rebarba que vai aparecer. De um lado. Cuidado pra não passar por cima do corte, ó. Se você passar por cima da... Como se fosse a faca dela aqui. Aí você perde ela. Olha o pedacinho da cutícula onde apareceu aqui, ó. Tira do outro lado também. E aqui você vai sempre olhando... Se tá ficando bem fechadinho, ó. Olha aqui. Tá bem fechadinho, ó. Todo uniforme. Só que eu preciso limpar. Até porque você não usa essa ponta, esse alicate cá embaixo total. Aqui não precisa fechar muito. Agora eu vou pegar um pedaço de pele minha aqui. Ver se eu arranco aqui. Deixa eu botar esse trem aqui. E ver se já tá molado. Mas aí você vai passar álcool. Você vai limpar. Vai deixar tudo ajeitadinho, né? Que você não vai fazer isso errado aí. Deixar todo sujo, né? Mas aqui eu já amolei ela. Deixa eu ver se as pontinhas da frente tá ok. Tá toda bem limpinha aqui, ó. E agora eu vou tirar um pedacinho pra gente ver como é que tá. Eu nunca tirei esse trem aqui dessas cutículas. Se eu achasse uma parte da minha unha aqui onde eu pudesse tirar minhas unhas, como é. Não dá nem pra tirar muita coisa. Mas aqui a gente já dá pra ver se tá dando resultado. Eu tenho medo de me cortar aqui, tá gente? Porque eu nunca fiz isso não. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo arrancar um pedaço aqui. Eu tô com medo de me cortar. Deixa eu achar um pedacinho de uma pele mais solta aqui na minha mão. Pra mim não me cortar aqui porque eu nunca fiz unha não. Deixa eu fechar o foco. E vamos testar em cima aqui da posição melhor. Deixa eu ver se eu acho alguma... Ah, aqui eu tenho uma pele seca aqui, ó. E agora eu achei. Deixa eu posicionar aqui. Que aqui se eu arrancar um pedaço do dedo... Não vou... Olha como corta, gente. Meu Deus do céu. Eu faço isso com muito medo, viu? Você está dando pra ouvir aí? Só que eu faço esse estranho aqui com medo, viu? Eu nunca fiz, ó. E é mais ou menos isso. Está saindo sujo porque eu não limpei, ó. Mas ela ficou amolada. Só que eu tenho medo de estar progredindo aqui pra não arrancar a minha pele. Como eu falei, eu nunca fiz unha. Vocês aí que é manicure aí que... Ai, minha unha é toda desgramada aí. E o alicate ficou amolado. Se você ver que não está do teu agrado ainda... Deixa eu tirar logo esse pedaço aqui. Você pega e vai fazendo como eu falei, ó. Pra mim está ótimo. Deixa eu arrancar logo aqui. Que eu não quero ir mais pra frente não. Que eu já comecei a suar. Chega que está criando gotinha de suor. Que eu tenho fobia de mexer nas minhas unhas. Aí, tirei aqui. Mas aqui está seco minha pele, né? Não molhou a cutícula. Eu acho que o pessoal molha. Você certifique se ficou bem afiadinha. Aqui está antes. Ela estava... Deixa eu ver se pega foco. Antes ela estava bem feia aqui. A parte ficou bem alinhadinha. Bem lisinha. Você pode observar que na borda ficou 100%. Faça aí qualquer dúvida. Se não der certo, você fala que... Eu posso estar fazendo mais vídeo. Mas o objetivo é esse mesmo. Puxou pra um lado. Balançou um pouco aqui, ó. Faz todo de um lado. Depois faz todo do outro aí. Que não vai ter problema. Começa pela parte interna. Como eu falei pra você primeiro. E ela aí ficou toda limpinha. A parte que eu falei do azul. Aí você... Quando passar uma rebarba aqui. Tipo, aqui ainda está uma rebarbazinha, ó. Você passa ela pra tirar essa rebarba. Só tirar a rebarba. É o amassadozinho que fica. E aí você tira. Limpa. Tá vendo? Aqui eu estou tentando tirar até com a minha unha aqui. Ela fica 100% e 100% alinhadinha. E você vai ter sucesso aí. Tá bom? Espero ter lhe ajudado. Até o próximo vídeo. E tchau!